O som do universo e seus cabelos O tom dos meus braços e seus desejos Quando a parede se colore No meu casal, estranhos questionam No meu ensalto No meu ensalto Anos que se passam, anos que sempre é O cara está no caminho, você sempre é A vingança na esquina, dor no ensal O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante? O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O som do universo e seus cabelos O som do universo e seus desejos Anos que se passam, anos que sempre é O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol O que o Deus é seu semblante é a luz do sol Amém. Na dança ativa! Na dança ativa! Viva o roqueiro! Obrigadão! Obrigadão! Obrigadão a todo mundo! Muito obrigado! Valeu mesmo! Valeu! Podem cortar uma, duas ou três rosas, mas nunca terão a primavera! Che Guevara! Valeu todo mundo aí! Minha mãe deu maior força! Fred, Aélia, o Espeto! Panga! Panga! Ai meu Deus! Panga! Chitinha, empresário! Panga! 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 Panga!